E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ancestor. E a gente andou muito a última vez, no último vídeo, e a gente acabou vindo pro começo do deserto. Então está extremamente quente aqui, eu não tô conseguindo sair de dia. Eu acho que o ideal seria eu ter ficado naquela planície lá, pro lado direito, onde é que é a savana. Porque lá tem as zebras, tem as coiotes e outros bichos que eu nunca matei, teria que matar. E aqui tá extremamente quente, eu não tô conseguindo sair de dia. Mas eu também acredito, talvez esteja errado, que eu precise fazer uma adaptação antes de eu atravessar o deserto pra chegar até o mar. Não sei se isso é correto também, se eu tenho que ir até o mar, ou eu posso evoluir tudo num lugar só. Nossa, de qualquer forma eu não queria voltar pra trás, ficar naquele local, e eu queria ver se eu me adaptava aqui. Só que, aqui tem bastante animal, e tem algumas coisas novas, que eu acabei descobrindo. As frutas, descobri duas, três frutas que são novas, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos comer, eu vou tentar comer alguma coisa. Aqui em cima eu acho que tem uma cobra, que eu não matei nem um bicho aqui ainda, sabe? Não consegui matar nenhum, porque todos eu tive que correr. Olha como é que tá a minha fome, o meu cansaço, porque eu não consigo andar de dia. E eu acho que o sono do dia, ó. E o sono do dia, ele não é tão... Como é que se diz? Ele não descansa tanto que nem o sono da noite, sabe? Então tá sendo bem difícil ficar nesse local aqui. Ó, mas tem esse tipo de coisa aqui. Ó. Ó, eu peguei aqui uma frutinha, que essa aqui é nova também, ó. Ela me dá proteção contra a picada de cobra. E eu também descobri a loevera, gente. A cobra nem tá aqui agora. Eu descobri a loevera, que ela tem a mesma função da cavalinha, sabe? A cobra tá por aqui, eu vou matar essa cobra. Cadê essa cobra, minha cobra? Tem vários... Eu tenho que matar essa cobra, vem cá. Vem cá, Fiat, onde é que tu vai? Vem cá, sua minha pinha é crescida. Eu vou comer essa cobra, pra ver se eu recupero minha fome. Ó, tá frio agora. O deserto é frio de dia, frio de noite e quentíssimo de dia, tá? Deixa eu ir lá embaixo pegar minha pedra de cortar. E pegar mais uma vara, né? Eu não quero perder minha... Deixa eu aproveitar pra tomar água, já que eu tô só com uma mão. E vamos ver se a gente mata uma zebrinha hoje ou um... Um daqueles viadinhos que eu nunca matei, sabe? Aproveitar da água pro pessoal tudo. Olha quanta água vai. Nossa, eu já tava morrendo de sede, eu nem tinha visto. Tá, agora encheu. Essas frutinhas aqui são aquelas comuns que sempre existiam, né? Eu quero é comer carne. Eu acho que eu devo me tornar... Ah, sei lá, sabe? Vegetariano logo, sabe? Vegetariano. Carnívoro, né? Senão, acho que eu não vou conseguir passar esses... Esses lugares aí, cheios de animais. Pode ser que tenha algum lugar lá pra frente que não tenha... Tanta fruta, nem nada, sabe? E daí eu vou ter que me alimentar, de repente, só de carne, né? Eu acho que precisa ter essa preparação. Eu só sei assim que eu quero pegar essa cobra. Cadê a cobra? Agora eu vou ter que achar o corpo da cobra, né? Deixa eu ver onde é que ela tá. Ah, ela correu pra cá, pra árvore, quando eu matei ela. Tá aqui, ó. Vamos lá. Pegar a carne. Porque a carne alimenta muito, sabe? Eu já... Me faz mal ainda a carne. Ó, mas eu já consigo dar várias bocadas. Porque eu não me torno... Assim que eu me tornar carnívoro, ou eu conseguir alguma coisa que algum neurônio ligue ali pra uma geração futura, eu vou passar de novo pra frente da geração. Eu posso fazer três bebês, sabe? Mas não adianta eu passar agora se eu não conseguir nada novo. Eu não queria levar junto essa pedra. Deixa eu guardar essa pedra lá embaixo e pegar mais uma... Mais uma estaquinha dessas aqui. Porque eu não quero perder essa estaca aqui. Eu não quero perder a pedra, cara. Por que que você ficou aqui, fio? Qual é o teu problema? Não, acho que ela desceu, mas antes que eu. Só isso. Tá, vamos dar um olhar aqui pra frente se a gente consegue matar um. Aqui tem os veadinhos, gente. Mas eu não consegui matar nenhum. Ó. Ó, ela bateu em alguém ali, ó. Ah, para, velho. Que tu foi atingido. É que eu não matei nenhum veado ainda, sabe? Então ela não sai matar, sabe? Mas assim que eu matar um, os outros vão começar a matar também. Ó, lá vem o tigre, ó. Aê! Ó, o tigre preto já era, ó. Já tem mais um banquete aqui. Tá meio difícil sair daqui e a gente ir atacado cada pouco aqui, né? Mas estamos dominando o território. Deixa eu pegar mais, mas está aqui, que faltam duas agora. Esse aqui ficou sangrando, mas eu já fiz aqui, ó. Aquele ali não tá vindo, cara. Acho que aquele ancião tá muito velho. Eu fiz várias aloeveiras aqui pra me curar. Tô preparadíssimo, gente. Por que que esse ancião aqui não tá vindo? Mas e quem tá aquele que tava lá fora? Sei eu que tô confundindo ele. Agora ele tá com a perninha quebrada, mas vamos dar um jeito. Deixa eu pegar minhas madeirinhas. Tá, peguei as minhas madeirinhas. Então eu tenho essas aloeveiras aqui pra curar o sangramento, ó, que eu fiz, ó. Elas estão aqui. Qualquer coisa eu curo o sangramento. Só que já é quatro horas da manhã, daqui um pouco fica extremamente quente e eu não consigo fazer mais nada. Mas eu quero é matar um viado daquele, cara. Tô louco pra matar um shaquinha. Nunca matei um shaquinha na vida. O bicho tá aqui. Eu não tô com fome. É, não vou ir muito longe aqui, senão vai dar ruim. Faz um pouquinho já começa o sol e eu perco a direção aqui da minha casa e eu tô ralado, cara. Eu quero ir lá pra aquelas árvores e dar uma olhada. De repente eu possa sair. Depois quando nós descer, eu vou descer através da água aqui, tá? Porque eu não sei se é pra ir pra aquela montanha gigante ou é pra nós ir lá pra aquele lugar. Isso aí eu não decidi ainda, tá? Será que dá pra emboscar esses bichos aqui? Que aqui eu acho que já é savana. Agora eu vou ter que bater numa. Ah, apanhando as gazelas, cara. Apanhando as gazelas, feio, gente. Ah, mas aí sim, hein? Faz parte? Faz parte a parte das gazelas. Não acredito que apanhei da gazela. Eu, hein? Larga as gazelas. Demonta uma perigosa com os tigres das gazelas, hein? Umas coisas empilhadas lá embaixo. Eles estão meio quebrados, mas os macacos já tem uma regeneração. E lá tem búfalo. A gente nunca viu esses búfalos, né? Acho que é uma péssima ideia você meter com os búfalos. E eu não consigo matar búfalos. Acho que o búfalo deve ser que nem hipopótamos. Tem bicho que você não pode, que nem a gazela, eu posso enfrentar. Mas tipo... Tipo que nem eu enfrentar aquele hipopótamo foi terrível, né? Porque os hipopótamos me mataram dois... Dois macacos, né? Eu quero ver o que é isso aqui. Essas pedras grandes, isso aqui eu nunca vi. O cenário aqui é diferente. Não é nada. Será que eu dou uma olhadinha no búfalo? Está quase sarando minha perna. Eu vou dar uma olhadinha no búfalo. Se esses búfalos atacarem mais de um, eu estou ralado. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. Ó, ficou extremamente quente, ó. Acho que eu não vou conseguir matar esse búfalo, não, hein? Mas não custa tentar, né? Será que vai três para matar ele? Eu não devia estar aqui nesse calor, hein? Tentando matar um búfalo. Especialmente se ele vai para perto dos outros. Então, se eu for lá, o negócio vai ficar ruim. Ah, olha o calor que eu estou falando. Eu não estou conseguindo fazer nada de dia aqui, ó. Bom, eu estou me adaptando, né? Pegando principalmente as coisas à noite. Mandar todos eles pegarem uma arvorezinha e levarem embora. Disseram que tem pouco para lá. E eu vou me adaptar agora, gente. Aqui, eu vou matar as gazelas, vou matar o búfalo. Essa gazelinha, nenhuma deles morre. Eu precisava dar uma espetada numa gazela dessa aqui. Eu tinha que matar uma gazela, o resto do pessoal fazia o trabalho sujo para mim, tá? Eu tenho... Aqui tem uma proteção. Eu vou mostrar para vocês a loivera, eu vou aplicar agora. Eu acho que é a loivera. Eu acho que vai ser a salvação aqui nessa área do deserto, tá? A minha dopamina está baixa ali, ó. Só que eu vou ter que me adaptar, vou ter que matar muito bicho ainda. Deixa eu largar isso aqui, aqui. Opa. Todos eles me largaram. Se eu não me engano, isso aqui me dá uma proteção a... Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, eu vou aplicar, né? A loivera. Ali, ó. Vocês estão vendo que no meio... Opa, deixa eu largar isso aqui. Deixa eu me arrumar aqui. No meio ali ficou uma proteção contra o calor, ó. Que aqueles... Ó, como o sol não está me afetando. Então, para mim, poder andar nesses lugares aqui, eu vou ter que usar a loivera direto, tá? E eu acho que com o tempo, de repente, isso aqui pode me dar uma proteção para mim, né? Mais permanentemente, assim, contra o calor, né? Porque o ser humano, ele foi... Ele foi se adaptando nos locais, né? Entre no frio, no calor. Eu não sei se vai ter gelo, né? Não acredito que não. Mas se tiver, a gente vai tentar chegar até lá, matando os animais. E tentando sobreviver, né? O que que eu peguei aqui? Nossa, eu peguei um bicho estranho aqui pra caramba. Uma lesma. É, comida que não falta. É só a questão de eu passar um tempo aqui... Pra eu poder me adaptar, sabe? É que eu dei, assim, porque eu estava saindo de noite, eu dei um pouquinho mais de cor. Então, tá essa cor meio ofuscante aqui, que é a cor do deserto, né? Se eu for pro lado errado, por exemplo, se eu for pra lá, gente... Eu queria ir pra lá, pra aquelas montanhas lá em cima, sabe? Mas se eu for pra lá, e eu ficar muito tempo sem água, eu morro. E eu seguindo essa água aqui, eu não morro. Só que daí nós vamos estourar lá embaixo, naquele buraco lá, ó. Mas eu vou fazer a primeira adaptação. Provavelmente o próximo vídeo aí vai ser a gente tentando descer lá pra baixo, tá? Só que eu tenho que matar todos esses bichos aqui, inclusive a hiena que eu não encontrei aqui, que tinha só lá no fundo, sabe? Eu queria matar mais um bichinho aqui, né? Elas fogem, aquela ali já tem um negócio nas costas, ó. Ó, tá me passando, meu. Minha proteção contra o calor, eu começo a ficar mal, ó. Nem vi pra onde que ela foi. Tão rapidinha que ela foi, hein? A única vantagem das gazelas é ela ser rápida mesmo, né? Ela tá por aqui, só não tô vendo aonde. Ok, deixa eu continuar aqui pra ver se eu encontro mais alguma coisa. Tem um búfalo daquele ali que tem três estacas já, né? Só não sei onde é que ele tá, né? Vamos ver se eu vou matar um macaco de calor aqui, sei lá. Se eu vou matar alguém da tribo, mas já tá escurecendo, né? Eu não gosto de ficar no meio da moitinha, sabe? Quando eu não tenho visão. Bom, já como eu não tô com sede, eu vou subir mais ali em cima pra dar uma olhada. Porque eu queria encontrar aquela raposa, sabe? Eu não sei que ela deu aquele búfalo que eu dei duas marretadas nele. E depois eu não explorei esse local aqui, né? E tem várias coisas que eu não vi aqui, né? Eu preciso andar nessa região. Opa! Aqui foi a parte que eu passei com o macaco velho. Eu tô com medo ainda. Eu acho que é a parte onde tem umas hienas, sabe? Ah, lá em cima tem aquela zebrinha que eu queria dar uma olhada. Aqui eu acho que tem umas hienas, gente. Ah, uma já ligou. Morreu. Mais tamo uma. Ó, passou o medo, ó. Quem é que foi o machão que matou? Vamos examinar. Calma aí. Tem uma madeira no chão, tem que dar uma pra alguém aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Lá tá a outra. Lá vou eu. Depois eu vou ter que dormir, né? Eu vou ter que me adaptar a essa savana aqui primeiro. São dois biomas, né? Que eu cruzei a... É, mas eu não tenho bem prática pra matar. Vem cá, cara. Quero te matar, tá? Me ataca, cara. É, duas que nós matamos. Preciso fazer logo isso. Matamos a hiena completada, ó. É, que os outros mataram. Não tinha valido pra mim, viu? É, super caçador, cara. Aí me sinto até orgulhoso. Tem uns machucados, vou ter que ir embora. Esse bicho aqui eu queria ver se dava pra matar. Essa aqui, ó. Ele só corre. Eu não vou perder muito tempo atrás disso aqui, não. Bom, conseguimos matar a hiena. Eu vou dar uma olhada agora. Vamos lá ver se mudou alguma coisa nos meus neurônios. Eu preciso mudar algum neurônio de adaptação pra mim ir pra frente. Então eu vou passar bastante tempo aqui. Ficar matando a hiena. Tem que matar os búfalos. Os bichos que vocês viram que tem diferente aqui. Tem aquelas... A zebrinha, não sei se de repente fazer alguma armadilha. Com espinho, né? E tentar tocá-las pra dentro. Fazer um cercado. Tentar matar. Pra gente conseguir fazer uma adaptação. Carne e água eu tenho, né? E eu vou ter que fazer uma adaptação. Não adianta. Eu queria descer. Porque eu precisaria gravar o próximo vídeo. Senão fica muito extenso. Mas eu vou ter que ficar mais... Praticamente umas 5, 6 horas aqui. Me adaptando... A esse cenário aqui, cara. Só quero vir pra casa pra ver se deu mais uma... Mais um neurônio pra nós ativar. Porque eu não tenho nem um neurônio novo. Vou chegar em casa aqui. Vou deitar na cama daí eu consigo ver. E vou ter que fazer madeirinha pra eles tudo de novo. E amanhã a gente sai pra caçada, né? Vamos ver aqui. Mas não tem nada, gente. Quer ver? Super predador. Poderia... Não tem nenhum pra mim botar pontos, né? Não aparece nada novo pra mim, ó. Pra mim, pelo menos, botar... Ativar algum neurônio. Eu não tô conseguindo fazer coisas novas. O que é? Tem um monte aqui pra sair. Só que eu tenho que treinar... Intimidação. Eu tenho que treinar eficácia da intimidação, principalmente, ó. Bom, isso aí eu vou ter que ver devagarinho. Talvez a gente consiga fazer evoluir mais nesse lugar antes da gente descer. Bom, gente. Então, esse aqui foi mais um videozinho de Ancestor. A gente tentando se adaptar à savana aqui e pra poder enfrentar o deserto depois. Porque não adianta ir pra lá sem enfrentar o que tá na savana aqui que não tem nem fundamento. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Ancestor. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!